Bom dia, gente. Bom domingo aí pra vocês. Bom dia, Christian. Aí, Distrito Federal. Bom dia aí pra todo mundo que tá entrando. Live das 7h30 aqui da Khan. Muito bom ter vocês conosco, sempre. Tem gente que gosta, né, de acordar 7h30 num domingo. Tem gente que não é muito a praia deles, mas é bom, né, acordar cedo, depois tem o dia inteiro pela sua frente. Bom dia aí pra quem está entrando. Comecinho de semana, agora. Tudo certo. Essa daqui tá começando mais quente que a última, né. Tem gente que gosta, tem gente que não. Ok. E acho que vamos começar com os anúncios, né. Os nossos anúncios de hoje. Ah, oração. Meu produtor aqui está me avisando que pulei alguns passos. Gente, vamos orar, então, pra começar. Querido Deus, muito obrigado porque estamos aqui todos juntos e muito obrigado porque hoje a gente vai aqui estudar um pouquinho mais a sua palavra. Por favor, nos dê luz e nos dê entendimento pra estudo que nós vamos fazer agora. É o que eu te peço aqui desse ano de examen. Bom dia aí pra quem está entrando. Só pra lembrar aí vocês de alguns anúncios nossos aqui. A gente está voltando com a Feira Livre lá na Cannes, toda quinta. Das cinco às oito e meia, lá você tem fruta, verdura e agregado de qualidade e é no estacionamento superior da Cannes. Então você entra lá e já está ali. Essa semana a gente está tendo semana de oração. A semana maior esperança do dia 18 ao dia 26, né. Todas as oito horas da noite com o pastor Emília Abdala. Então chame seus amigos, venha você também pra assistir. Tá sendo uma ótima semana. E a gente, todo dia, a gente tem a nossa TV Cannes, né. Começa todo dia às seis e meia com o Reavivados. A gente tem aqui a live das sete e meia, que é a meditação matinal. Às dez horas tem o estudo da lição da Escola Sabatina todos os dias. E às oito horas estamos estudando a carta de Timóteo. Todos os sábados às quatro da tarde a gente também tem a classe bíblica Bíblia Sem Rodeios. É um estudo bíblico onde a gente estuda com o pastor Jaziel, se não me engano, né. E é no Facebook e no YouTube da Cannes. Ok. Vamos lá, então. Bem-vindos aí, todos estão entrando. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Hoje eu vou falar sobre o novo êxodo. E pra isso eu primeiro quero relembrar com vocês o velho êxodo, né. O êxodo que a gente tem aqui na Bíblia. Como vocês sabem, né, desde a história com José, o povo de Israel foi lá pro Egito, né. E o povo crescia, crescia, crescia. E aí aqui no capítulo um de êxodo eles falam, né, que o povo crescia, mas aí entrou um faraó que não conhecia a história de José. E aí ele só via o povo de Israel crescendo e ele começou a ficar com medo do povo de Israel. E aí o que aconteceu foi o que está narrado aqui no versículo 14 do primeiro capítulo do êxodo. O faraó, né, os faraós fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. Então, era uma escravidão e não só era uma escravidão, era uma escravidão cruel. Mas então a gente vê no decorrer do texto e nos próximos capítulos, que o povo chorava a Deus, o povo clamava a Deus. E Deus, ele ouve o choro do seu povo e o liberta. E aí, assim que ele os liberta, a gente vê, né, nos próximos capítulos, né, do capítulo 19 pra frente e em vários livros que vêm depois como Levítico, Deus dá regras, né, ele dá regras pra com que eles não voltem a viver como eles viviam no exílio e eles também no exílio, né, lá no Egito, e também que eles não voltem a viver, que eles não cheguem a viver como os egípcios viviam, né. E como os egípcios maltratavam eles. E essas regras, elas são, adorar um só Deus, dar descanso para si e para a terra, cuidar do pobre e do estrangeiro. Aqui a gente tem, né, em Levítico 19, Levítico 19 fala bem assim, no versículo 9 e 10. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas, E não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas, para colher os cachos que ficaram, nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E aí, depois que Deus, ele termina essa sessão, ele fala assim, no versículo 36. Usem balanças certas, pesos certos e medidas certas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei da terra do Egito. Então, a gente vê que aqui, ele está, primeiro ele fala, né, Olha, nas plantações de vocês, não façam que nem no Egito, onde vocês passavam fome. Deixem para os pobres, deixem para os estrangeiros. Isso aqui não é o Egito. A gente não vive como o Egito. Então, não fiquem armazenando tudo que vocês puderem armazenar, né. Não plantem tudo, não colham tudo só por colher. Deixem para quem não tem. Que era o que não acontecia no Egito, que era o que eles precisavam, né. E é por isso que aí, ele... E aí, depois, no final, ele fala, né, vocês vão fazer essas coisas? Porque eu tirei vocês do Egito. Ou seja, vivam de um jeito em que vocês lembram do Deus que libertou vocês. Sem usar os mesmos métodos do Egito, né. E o povo de Israel continua vivendo assim, né. Claro, com seus altos e baixos. Até que a gente chega a Salomão. E eu acho que em Salomão dá para a gente ver uma ruptura grande entre isso. Porque aqui no Levítico, eles tinham regras, por exemplo. Eles falavam, um rei não deve ter muitos cavalos. Um rei não deve acumular muito ouro, né. E muitas esposas. E quando a gente chega em Salomão, não é muito isso que acontece, né. A gente pode ver aqui em 1ª Reis 9.15. Que Salomão fala assim, né. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio. Para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou esses trabalhadores para reconstruir as cidades de Azor, Megido e Géser. Então, a gente chega em Salomão e o que Salomão faz? Salomão usa escravos, que era o que o povo de Israel era no Egito, para construir o templo. O templo de Deus. Ele usa escravos para construir o templo de Deus. O Deus que libertou os escravos do Egito. Então, não só isso. A gente vê nesse mesmo capítulo falando do tanto de ouro que Salomão guardou. E dos tantos tesouros que Salomão guardou. E das muitas mulheres que Salomão guardou. E, consequentemente, dos muitos deuses que ele adorou. Por ceder para essas mulheres. E essas cidades aqui, né. Que eles falam. Azor, Megido e Géser. Que ele usou os escravos dele para reconstruir. Elas são cidades. Elas eram bases de guerra. Onde ele guardava armamento. E eram bases estratégicas, né. Para poder guerrear contra outros povos. E a gente vê aqui. E Israel está cada dia mais parecido com o Egito, né. O povo de... A nação de onde eles saíram, né. E que oprimia eles. Agora Israel começa a oprimir também. Como no Egito. Porque eles se esquecem. Se esquecem do passado deles, né. Do passado de escravo deles. E depois disso, o que acontece? Exílio. Né. A gente vê no... Quando... Em Levítico, lá. Quando Deus instituiu essa aliança. Depois ele fala o que aconteceria se eles não cumprissem a aliança. E eram vários estágios. Mas no último estágio. Quando eles realmente deixassem de cumprir a aliança. Quando eles estivessem adorando outros deuses. E quando eles estivessem... Guardando tesouro só para eles, né. Não deixando para o pobre. E quando eles estivessem oprimindo os que menos tem. O que ia acontecer é que eles iam voltar para o exílio de novo. Eles iam voltar para o Egito. Só que no caso agora é um novo Egito. É a Babilônia. E é isso que acontece. Eles voltam para o Egito, né. Para a Babilônia agora. Porque eles não cumpriram essa aliança. Eles não honraram Deus. Eles não deixaram de lado a opressão. E essa dinâmica toda, né. A dinâmica do êxodo. Ela se repete na nossa vida. A gente mora num mundo. Onde nós somos escravizados. Por forças que são opostas ao que Deus é. Mas mesmo assim ele nos liberta, né. Ele ouve o nosso choro. Ele nos liberta do pecado. Ele nos liberta tanto da escravidão física. Quanto da escravidão espiritual. Nós fomos libertos, né. A gente está aqui nessa. A gente é uma igreja, né. A gente se reúne aqui. Mesmo que virtualmente. Porque a gente acredita nisso. A gente acredita que a gente foi liberto por Deus. O problema é quando a gente esquece. Não só do êxodo de Israel. Mas também do nosso êxodo próprio aqui. A gente esquece quando o Israel foi escravo no Egito. E quando a gente foi escravo do pecado. E a gente começa a agir como os nossos senhores, né. Os nossos senhores de escravo. A gente começa a agir como o próprio Egito. A gente começa... A gente esquece do nosso próprio histórico de expressão. A gente começa a esquecer também do pobre. E a gente começa a esquecer de quem está sendo escravizado pelo pecado agora. E isso vai indo passo em passo. Quando a gente esquece do pobre e do escravizado, tanto físico quanto espiritualmente. A gente, consequentemente, esquece da graça. Esquece da graça de Jesus que nos libertou da escravidão. E isso a gente... A igreja passa a ser só um clube. A gente esquece do porquê ela existe. Assim, a gente tem uma frase que eu não lembro quem é o autor. Mas ele fala que a igreja existe para os não-membros, né. A igreja é a única instituição no mundo que existe para os que não estão dentro dela. E do mesmo jeito do povo de Israel, né. O povo de Israel, eles eram uma nação que eles eram abençoados para abençoar os outros povos do mundo. Oi, Pedrinho. Calma aí, Pedrinho. Depois eu te falo. Tô aqui na transmissão. Pedrinho veio me dar bom dia aqui. Quando a gente esquece disso, do mesmo jeito que o povo de Israel esqueceu, a gente vai para um exílio. E aí, a gente fica nessa de voltar para a nossa condição onde a gente estava. A gente esquece da nossa condição, a gente volta para ela. Quando a gente esquece ali dos que mais precisam, e dos que já passaram pela mesma coisa que a gente passou, a gente vira só um clube. Um clube sem razão de ser. A gente se reúne todos os sábados, a gente faz tudo isso aqui que a gente faz, mas a gente faz, né, sem razão de ser. A gente, como menos percebe, está no Egito de novo. E aí é bom a gente se questionar dessas coisas, né, porque aí a gente pensa. Se tirassem a cã, ali da rua Almanza, ali do Morumbi, os nossos vizinhos, eles iam sentir a nossa falta? Ou eles iam agradecer que a gente saiu de lá? Será que a gente é o povo de Israel quando o povo de Israel estava abençoando as pessoas ao seu redor? Ou quando o povo de Israel estava ali com o Salomão escravizando o povo, os povos ao redor? E estava saqueando e guerreando e tudo isso? A gente está ali no lugar onde a gente está para ser uma bênção para quem está ao nosso redor. Será que a gente está saindo mesmo? Tem uma pergunta muito constante, né, que muita gente faz e a gente vê, e é uma coisa muito constante, acho que para todo mundo, né, na nossa experiência humana. A gente sempre pergunta, né, onde estava Deus? Onde estava Deus quando o meu teste do Covid deu positivo? Onde estava Deus quando eu estava passando fome? Onde estava Deus quando eu perdi o emprego? Onde estava Deus quando eu estava sozinho? Sabe, gente, Deus aqui na Terra, nós somos os representantes dele, né? A igreja é o corpo de Deus aqui na Terra, né? A gente tem o segundo mandamento hoje, o segundo mandamento, ele é, né, não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura, porque Deus já tem uma imagem aqui na Terra, né? Era o povo de Israel, a gente é o povo de Israel agora. Ele não precisa de mais nenhuma imagem, porque a gente está representando ele aqui. Então, quando alguém pergunta onde estava Deus, a gente é a resposta para essa pergunta. Onde estava a gente quando o teste deu positivo para a Covid? Onde estava a gente quando o nosso irmão estava passando fome? Onde estava a gente quando o nosso irmão perdeu o emprego? Onde estava a gente quando o nosso irmão estava sozinho? E eu só gostaria de deixar aqui a reflexão, né, a pulga atrás da orelha. Onde a gente vai estar? Será que a gente vai se lembrar do nosso passado e viver um futuro diferente? Viver um futuro onde a gente liga, tanto para quem está escravizado fisicamente, por um sistema opressor onde a gente vive, e tanto por quem está escravizado espiritualmente, pelo sistema opressor do pecado? Ou será que a gente vai viver como viveu Salomão e tantos outros reis de Israel? Acumulando riqueza, construindo aqui nossas cidades, construindo nossos templos por meio do trabalho escravo e esquecendo de quem precisa, esquecendo de quem está perto da gente. A gente tem que se lembrar do nosso passado para mudar o nosso futuro. Então, quando alguém perguntar onde estava Deus, a pessoa já tem uma resposta imediatamente. Estava ali nos membros da Cã que vieram me ajudar quando eu mais precisava. Espero que a gente possa ser a resposta para essa pergunta. Vamos fazer uma oração bem rápida aqui. Senhor, muito obrigado porque podemos estar aqui juntos, mesmo que virtualmente. E, por favor, Senhor, nos ajude a lembrar. Lembrar que o Senhor nos tirou do Egito do pecado e o Senhor nos tem aqui nesse mundo para com que a gente possa ajudar outras pessoas a sair desse mesmo Egito que a gente saiu. A gente, para que elas possam sair desse êxodo. Senhor, por favor, nos ajude a não nos esquecer do nosso passado porque quando a gente esquece do nosso passado a gente faz como as pessoas da parábola, da parábola de Mateus, acho, que espancam os seus conservos. Nos ajude a não nos espancar os nossos conservos, Senhor. Nos ajude a servirmos, nos ajude a estarmos aqui como uma benção. Senhor, para que quando alguém perguntar onde estava Deus, nós possamos responder. Está aqui. A gente está aqui. A gente pode te ajudar. Nos ajude a não fazermos como o rei Salomão, mas fazermos como quem estava cumprindo a aliança, que se lembrava que no Egito era uma coisa ruim. aqui a gente faz de outro jeito. É o que eu te peço a igreja se não diz, amém? Bom dia, gente. Bom restante de domingo para todos vocês. Tchau. 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 Tchau.